E tem bandido que não tem medo da polícia e Carlos Santos Venâncios é um deles. Ontem o alvo dele foi um PM morador do Gama, aqui no Distrito Federal. As câmeras de segurança da casa do policial não impediram o crime e Carlos fugiu levando duas televisões e um notebook. Ele chegou a enviar áudios para um amigo narrando furto. Carlos Santos foi preso na manhã de hoje. A polícia civil do DF informou que o assaltante tem uma vasta ficha criminal e que contra ele, veja só, há registros de mais de 14 ocorrências, 15 inquéritos abertos, 10 mandados e uma recomendação de prisão, bem como 6 alvarazes de solturas concedidos pela justiça. Os policiais descobriram que Carlos usava tornozeleira eletrônica e para continuar a cometer crimes, ele adulterava o item de modo a impedir o monitoramento. Vamos ouvir o áudio em que ele narra esse crime que ele cometeu ontem. Eu estava lá, eu grama lá, moça, eu estava lá, moça, eu tinha que ir embora correndo, parceiro. Casa de PM ainda, não deu nem para ficar caçando nada. Como é que fica caçando coisa, moça? Lá tinha era câmara, moça, aquelas câmaras de Intelbras, tá ligado? Aí eu já falei, vixe, o desgraçado está me vendo de lá. Aí eu só entrei, na hora que eu peguei as fardas no guarda-roupa, que eu lembrei das câmaras que tinha lá na frente, eu já focai até a tela, dei um baco para ver se eu achava uma pistola, passei, não achei. Aí eu peguei e saí, foi doido, moça. Ainda ia trazer umas fardas ainda, eu joguei fela lá no quintal, moça. Já cola aí, moça, que eu estou doido para aproveitar essa chuva para ver se eu tiro uns dois pneus ali, o negócio ali. E ela é 48, não é 43, não. Eu ia dizer aqui, 48 polegadas, fila ela. E ela é smart, dá paixão. Para vender para os caras aí que querem comprar mesmo, dá para vender para 1.400. E aí E aí Obrigado.